oi pessoal esse é mais um vídeo do canal momento criativo aqui eu trouxe um suplá de crochê ele foi feito com barbante número 6 e tem aqui de diâmetro 40 cm eu utilizei as cores amarelo verde mesclado verde mesclado e o barbante cru para confeccionar essa peça também utilizei aqui uma agulha para crochê de 3,5 mm é uma peça fácil porque ela só utiliza aqui o ponto leque é rápida de se fazer eu espero que gostem do passo a passo então vamos começar vou dar início aqui com o barbante amarelo vou passar aqui o fio por esses dois dedos dou uma volta vou passar aqui a agulha por debaixo dessa primeira parte do fio vou puxar a segunda para frente volta aqui novamente no fio vou puxar ele aqui por dentro prendendo formando aqui o círculo mágico agora vou subir duas correntinhas porque aqui com essa terceira que aprendi eu vou formar um ponto alto e dentro do círculo mágico eu vou fazer mais 23 pontos altos então aqui eu vou preencher o círculo com 23 pontos altos que com essas três correntinhas eu vou ficar ao todo com 24 e eu volto para dar continuidade a peça a agulha bom aqui ao todo eu estou com 24 pontos altos vou dar aqui uma ligada no fio tirar a agulha e esse fio aqui que ficou sobrando o círculo mágico eu vou puxar para poder fechar esse buraco aqui do meio deixar bem fechado volto aqui com a agulha vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha das três que eu fiz que equivale a um ponto alto e aqui eu deixei a peça fechada a primeira carreira pronta agora vou fazer um ponto baixo no próximo ponto de base vou fazer três correntinhas vão pular dois pontos de base no terceiro vou fazer um ponto baixo e aqui eu estou fazendo essas argolas vou fazer até o final da carreira vou ficar com ao todo oito argolas conclui aqui a segunda carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo onde iniciei a carreira vou fazer um ponto baixíssimo dentro do espaço de correntinhas e vou dar início à terceira carreira fazendo três correntes que equivale a um ponto alto e dentro do mesmo espaço vou fazer mais um ponto alto duas correntinhas correntinhas e mais dois pontos altos e mais dois pontos altos formando aqui um leque então dentro dessa primeira argola de correntinhas eu tenho um leque formado por dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos passo agora para o próximo espaço de correntinhas e vou fazer mais um leque dois pontos altos 2 correntinhas e dois pontos altos e vou fazer isso em cada argola da carreira anterior eu voltei ao todo oito leques conclui a terceira carreira fazendo oito leques por toda a volta fechei com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha das três que eu fiz que equivale a um ponto alto e vou fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto de base vou fazer um ponto baixíssimo dentro do espaço de correntinhas e aqui dentro do espaço vou subir três correntes que equivale a um ponto alto e vou fazer mais dois pontos altos agora vou fazer três correntes de espaço e dentro do mesmo espaço vou fazer mais três pontos altos formando aqui um leque mais de três pontos altos diferente da carreira anterior que o leque é formado por dois pontos altos dois pontos altos dois correntinhas dois pontos altos aqui é três pontos altos três correntinhas e três pontos altos fiz aqui o primeiro leque já passo direto para o segundo e vou fazer mais um leque aqui são três pontos altos três correntinhas e três pontos altos dentro do mesmo espaço então vou fazer isso por toda a volta serão oito leques de três pontos altos três correntinhas três pontos altos quando eu encerrar a carreira vou cortar o fio porque na próxima carreira vou vir com outra cor aqui eu encerrei a carreira cortei o fio e arrematei agora venho com o fio de outra cor no caso vou utilizar o verde mesclado vou escolher aqui qualquer um dos leques e vou prender o fio dentro dele vou prender aqui com uma correntinha agora dentro desse leque eu vou fazer um outro leque vou fazer duas correntinhas porque essa correntinha aqui que eu prendi eu vou contar com uma das três que faz o ponto alto dou uma laçada venho dentro do mesmo espaço e vou fazer mais dois pontos altos vou fazer três correntinhas vou fazer três correntinhas e três pontos altos dentro do mesmo espaço formando aqui um leque agora vou fazer duas correntinhas e vou passar para o próximo leque e vou fazer mais um leque aqui de três pontos altos três correntinhas três pontos altos então aqui nessa carreira de um leque para o outro eu vou ter um espaço de duas correntinhas então aqui eu estou concluindo mais um leque fazendo os três pontos altos faço duas correntes e já passo para o outro leque onde eu vou fazer leque sobre leque então essa aqui é a repetição dessa carreira eu vou fazer apenas uma carreira com o verde mesclado aqui eu já encerrei a carreira com o verde cortei o fio e agora eu estou fazendo com o cru então aqui eu já iniciei um leque já fiz três pontos altos estou fazendo três correntinhas e dentro do mesmo espaço vou fazer mais três pontos altos e agora eu vou fazer um ponto alto e agora eu vou fazer um ponto alto dou um laçado e já venho para o próximo leque e vou fazer um leque aqui de três pontos altos três correntinhas três pontos altos então nesse caso aqui nessa carreira eu vou ter entre um leque e outro um ponto alto duas correntinhas um ponto alto exatamente aqui nesse espaço em que eu tenho duas correntes então eu vou fazer isso aqui em toda a volta faço leque sobre leque e no espaço entre um e outro eu vou fazer um ponto alto duas correntinhas e um ponto alto aqui eu já passo para o próximo leque e vou repetir leque sobre leque então eu vou fazer toda a carreira e volto para dar continuidade à peça aqui eu finalizei a quinta carreira com um ponto baixíssimo onde eu iniciei caminhei com pontos baixíssimos até o centro do leque e fiz mais um leque para dar início à sexta carreira agora que eu vou dar uma laçada venho dentro desse espaço onde eu tenho um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto dentro dele eu vou fazer dois pontos altos vou fazer duas correntinhas e dentro do mesmo espaço eu vou fazer mais dois pontos altos então ficou assim é um leque de dois pontos altos passa para o próximo leque e vou fazer três pontos altos três correntinhas e três pontos altos fiz aqui o leque venho para o espaço e vou fazer dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos então essa aqui é a repetição da carreira eu faço leque sobre leque e nos intervalos eu vou fazer um leque de dois pontos altos dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos então essa daqui é a sexta carreira agora vou voltar na sétima para mostrar como se continua a peça dois pontos altos aqui eu já iniciei a sétima carreira com um leque então eu venho aqui para esse leque de dois pontos altos e dentro dele eu vou fazer três pontos altos três correntinhas e dentro do mesmo espaço eu vou fazer mais três pontos altos então aqui eu estou fazendo um leque de três pontos altos no intervalo entre os leques então aqui eu já iniciei com um leque dentro do leque e dentro desse espaço aqui onde eu tenho um leque de dois pontos altos eu fiz um leque com três pontos altos já passo para o próximo, vou repetir leque sobre leque aqui são três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos e vou para o leque de intervalo e faço a mesma coisa, três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos então essa carreira vai ficar formada por leques de três pontos altos por toda a volta então vou fazer e volto para mostrar como continuar a peça aqui eu concluí a sétima carreira onde em toda a volta eu fiquei com esses leques de três pontos altos e essa carreira ela é como essa terceira onde ela é formada só por leques de três pontos altos então a partir daqui eu vou repetir sempre essa sequência até alcançar o tamanho desejado então se eu estiver fazendo um tapete ou então um centro de mesa eu vou repetir essa sequência até alcançar o tamanho que eu quero aí eu faço em seguida o acabamento então nesse caso como eu tenho os leques de três pontos altos e não há nada entre eles assim no espaço entre eles não há correntinhas então essa próxima carreira, a oitava ela vai ser feita igual a essa carreira de verde é a quarta onde eu coloquei espaços de duas correntinhas entre cada leque eu coloquei duas correntinhas já a seguinte, a nona ela vai ser como essa em que nos espaços de correntinhas eu coloquei um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto depois a décima vai ser igual a essa daqui onde eu tenho dentro desse espaço dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos e em seguida eu faço novamente uma carreira só de leques aqui de três pontos altos então essa carreira agora eu vou fazer, vou iniciar em seguida eu volto só para fazer o acabamento porque o processo é esse então eu subi aqui as correntinhas que equivalem a um ponto alto vou fazer mais dois pontos altos vou fazer três correntinhas e dentro do mesmo espaço eu vou fazer mais três pontos altos formando aqui o leque faço dois correntes de espaço que é igual aqui a carreira do verde e venho para o próximo leque e vou fazer leque sobre leque então é só isso, aqui não há dúvida, é só uma repetição essa carreira aqui é igual a quarta a seguinte é igual a quinta depois a sexta e finalmente a sétima onde é só uma carreira aqui de leques de três pontos altos então faço aí do tamanho que desejar depois eu volto para mostrar o acabamento bom, aqui eu fiz ao todo nove carreiras como ele já alcançou aqui um tamanho bom para um suplá então eu vou fazer agora a carreira de acabamento mas se você for fazer uma peça maior se for um centro de mesa ou tapete você vai continuar aumentando da forma como foi explicado então aqui eu vou inserir dentro de um dos leques o fio vou utilizar o verde mesclado mas você pode também utilizar o amarelo ou pode fazer o acabamento com o cru mesmo então aqui eu vou inserir o fio vou fazer mais duas correntes que é para formar aqui com essas três correntes um ponto alto em seguida eu vou fazer mais um ponto alto dentro do mesmo espaço mais um ponto alto dentro do mesmo espaço e agora eu vou fazer um picô então eu faço três correntes venho aqui na cabeça do ponto alto nessas duas correntes aqui do lado e vou fazer um ponto baixo pode ser também um ponto baixíssimo aqui mas eu prefiro um ponto baixo em seguida eu vou fazer os três pontos altos aqui dentro do mesmo espaço então aqui no acabamento a diferença está no picô em vez das correntes eu faço um picô faço três correntes agora eu vou fazer um ponto baixo dentro desse V que ficou aqui na última carreira eu vou fazer dois pontos altos e também vou trocar as correntes de espaço por um picô então faço três correntes venho aqui no ponto alto e vou fazer um ponto baixo dentro do mesmo espaço eu vou fazer mais dois pontos altos então essa aqui vai ser a carreira de acabamento ela vai ser feita numa cor diferente e no lugar das correntinhas eu vou fazer sempre um picô então aqui eu venho e vou fazer os três pontos altos faço três correntinhas venho aqui no ponto alto vou fazer um ponto baixo formando o picô volto no mesmo espaço e vou fazer mais três pontos altos venho aqui no espaço onde eu tenho um ponto alto e duas correntinhas e um ponto alto dentro deles eu vou fazer dois pontos altos um picô e dois pontos altos e essa aqui é a carreira de acabamento eu vou fazer em toda a volta em seguida eu corto o fio e arremato agora eu volto para mostrar a peça já concluída aqui eu já fiz toda a volta com o acabamento cortei o fio e arrematei lembrando que nessa parte onde tem o círculo mágico não adianta só cortar o fio tem que esconder ele por entre os pontos e depois cortar porque senão ele desmancha aqui a peça está finalizada eu tenho um suplado de 40 cm de diâmetro e ele ficou assim o resultado final então eu espero que vocês tenham gostado do passo a passo deixe aí seu like deixe seu comentário que ajuda muito o canal então eu agradeço a atenção de vocês quem assistir até aqui muito obrigado e até os próximos vídeos tchau 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 tchau